Olha os modos operantes, como é que é o desespero da bandidagem. Você imagina, você imagina se o bandido, não põe a imagem ainda não, diretor. Você imagina se o bandido chega numa loja, ele estraçalha o vidro de uma loja pra roubar produtos. O problema é que o vidro, muitas das vezes, é mais caro que os produtos. Olha isso aqui, uma ótica foi roubada, furtada, nessa madrugada, no centro de Varginha. Olha lá, ele dá uma pedrada, depois dá uma pesada, entra, rouba os óculos e vai embora. Que isso rapaz, as câmeras de segurança flagraram a ação, as imagens mostram o momento em que o bandido joga como parece uma pedra grande contra a vitrine. A vitrine vai e estoura, olha lá, estourou, aí vai dar uma pesada. Olha lá, aí os óculos que estavam no balcão, ele cata todos pra levar. Pega vários produtos, entre óculos, que estavam expostos ali. E aí ele fugiu. Segundo a polícia militar, o suspeito não foi localizado, mas a polícia está na procura.